Eita chão Você pode tirar de mim esse peito Por favor, não dê não, não dê não Por favor, não dê não Por favor, não dê não Quando eu vou fazer Dá pra pegar no celular É o que? Eu dou pra pegar no celular e quebrar Isso aqui é um iphone Pode ser um iphone Eu dou no seu órgão pra quebrar também Eu compro outro Eu tô dizendo quando eu faço assim E o que que tem? Ficando por favor Eu tô de peia Eu tô de peia dura Se você ficar Eu dou uma cintura Que ela levanta mais nunca Fica aí Você é bem viado Eu tô de peia dura Eu tô perguntando a você Se você fica Vai, pega o mesmo, pega o mesmo Vai, vai, vai Vai que embora Eu tô de peia Eu tô de peia dura Eu tava de peia dura Eu tô de peia dura Eu tô perguntando a você Se quando você faz assim que você fica Porque se ficar você vai Esse volume todo aqui é porque a bicha é uma macacona Vai, leva a porta e sai Ai, leva a porta e sai Pra me expulsar mesmo É, pra expulsar mesmo Vai, vai Vai, vai Pega o beco Tá bom Pega o meu carregador ali em cima, por favor Calma Eu vou pegar o meu carregador Calma, pra que isso Calma, pra que isso Precisa disso não Vai Já vou Já vou Calma Sai, viadinho Vou pegar o seu peito Vou pegar o seu peito Vai, vai Vai, viado Eita Vai Vai, vai Tá me expulsando, né? Vai Tá me expulsando, né, vó? Vai Eita, porra Vou chamar a polícia pra senhora, vó Eu vou chamar a polícia Ele cresce mais, vó Vê esse viado Sem vergonha Sem vergonha Sem vergonha Vigarista Eita Que porra Vem, viado Pera aí, vó Tá me fazendo vergonha no meio da rua Vó, vá pra dentro também Vó, vem que ele apanho Não tem vergonha Eita 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 Porra, bate Vai, bate Vai, batonha Vê esse? Vigarista Isso é coisa de vigarista Cachorro da mulete Cachorro da mulete